Então, chamo o conjunto dos itens de 23 a 38, que compreendem o bloco desta pauta, conforme prevê a norma de organização número 18. Tanto a minuta do voto quanto a minuta do ato estão disponíveis na internet, no nosso site, desde a última quarta-feira, dia 19. Por fim, informo que não houve nenhum pedido de destaque. Então, não houve nenhum pedido de destaque, eu submeto a votação do bloco compreendido dos itens de 23 a 38. Eu voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação dos itens do bloco. Também voto pela aprovação. Também voto pela aprovação dos itens do bloco. Também voto pela aprovação dos itens do bloco. Sendo o último item da pauta, declaro encerrada essa 31ª reunião pública coordenada da diretoria. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.